Olá pessoal, meus amigos e minhas amigas das redes sociais, Facebook, no YouTube, nosso canal no YouTube. Hoje, 12 de fevereiro, acho que hoje é o aniversário de um amigo que eu gosto muito aí no Brasil, é exemplo de todos, o amigo Cito Feitosa. Então, em nome dele, eu parabenizo todos os aniversariantes desta data, todos os aniversariantes do mês e todos os meus amigos aí no Brasil. Eu estou aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, fazendo turismo, inclusive preparando, se possível, uma viagem a Key West, com a Sandra, onde nós vamos continuar postando todos os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Então, você pode ver, acompanhar toda a nossa viagem conosco. No Facebook, nós estamos postando as nossas fotos, no Instagram também, mas os vídeos, para quem gosta, estamos postando no nosso canal do YouTube. Já tem 2 mil inscritos e você pode contribuir, indo lá, dando o seu like, fazendo os seus comentários, dando as suas opiniões e compartilhando com os seus amigos também. Aliás, tudo que tem meu na internet pode ser compartilhado. É um prazer para todos nós. Mas o assunto que me traz hoje aqui, para fazer este vídeo, aqui de fronte ao elegante condomínio, que no momento eu e a Sandra estamos hospedados aqui na Flórida, é um motivo que nos preocupa muito, aos pais, ao cidadão, ao ser humano, que é o anúncio, a notícia de uma brincadeira chamada Quebra Crânios. Uma nova invenção que está surgindo aí no Brasil, com repercussão nas redes sociais, onde já temos vítimas fatais. E eu vou logo explicar porque é que eu estou fazendo o vídeo aqui de fronte ao condomínio onde nós estamos muito bem hospedados, graças a Deus. Este condomínio aqui, a exemplo da maioria dos condomínios aqui da Flórida, aqui em Orlando, especificamente, ele tem uma entrada, como vocês estão vendo, são duas entradas aqui. Tem a entrada da direita, tem a entrada aqui do lado esquerdo, com cancelas, portão eletrônico, especificamente aqui não tem um porteiro. Agora o que existe no condomínio aqui, é um escritório que se chama de office. Instalei aquela parte ali, onde eu estacionei. Essa parte aí, a entrada, o office, eu inclusive já mostrei em outros vídeos, que vocês podem ver aí no nosso canal, ele é composto por um escritório, o nome já diz, onde as pessoas que trabalham aqui na manutenção do condomínio, elas dão expediente durante todo dia. E tem um salão de jogos, um salão de festas, um espaço de convivência, de lazer e tem também uma academia, onde à noite eu estava lá na academia e tinha um cidadão brasileiro, eu vou preservar aqui o nome por uma questão de respeito, se é que não é nada demais, mas vamos preservar o nome, era um cidadão jovem e tinha também uma moça jovem, de aproximadamente 22, 25 anos, por aí, não tinha mais do que isso, e eles estavam fazendo ginástica de forma separada. E eu estava lá fora dando uma olhadinha no Facebook, nas redes sociais, em um nosso canal do YouTube, YouTube, e de repente, eu escutei várias sirenes, várias sirenes e as luzes intermitentes aqui do lado de fora. E como curioso que sou, que sou, eu vim lá naquele portão do lado esquerdo ali, eu fui ver o que estava acontecendo. De repente, estava aqui um carro dos bombeiros, com aquela escada Magiros, carro grande dos bombeiros, eles chegaram e estacionaram aqui, aqui na frente do condomínio, bem aqui, colocaram dois faróis, duas lâmpadas, para frente do escritório, acompanhado de uma ambulância, uma ambulância, com os paramédicos, e mais um carro da polícia. E eu fui para o portão para ver o que era, e os policiais já estavam indo com os socorristas em busca do portão, e o cidadão brasileiro também lá no portão. E eu, inclusive, ajudei a abrir o portão, e eles entraram e eu perguntei para o rapaz, o rapaz conversou com os policiais em inglês, e ele se dirigiu a mim em inglês também, e eu disse uma frase que eu tenho dito muito aqui nos Estados Unidos, e eu espero a cada dia diminuir, que é, no speak English, speak português, mas eu pretendo aprender inglês, é fundamental, e ele disse, eu também falo português. Aí eu digo, ah, você é brasileiro, ele tem um jeito latino, diferente da maioria dos americanos, que são loiros, dos olhos verdes, pessoal da cor bem clara, é diferente do latino, que tem mais ou menos essa minha cor, bronzeado e tudo, mas isso aí não vai ao caso, mas a gente identifica, a gente identifica. Aí ele disse, ah, eu sou brasileiro, sou de São Paulo, e eu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, não, a moça aí estava passando mal, pediu ajuda, e eu liguei para a emergência aqui, 9-1-1, aí eu, foi, foi, mas ela está bem, ela está ali sentada. Nisso, os três socorristas já entraram, com os três equipamentos grandes, pesados, deu para ver ali, que era um disfibrilador, inclusive, vocês podem escutar no momento aqui, as sirenes das ambulâncias, parece que tem um posto bombeiro aqui perto, eu sei que tem uma delegacia, que eu já fui lá, porque alguém perdeu um passaporte, um americano perdeu um passaporte, eu encontrei, e fui na delegacia fazer a devolução desse passaporte, espero até que tenham encontrado a pessoa. E os socorristas entraram, estavam lá com os equipamentos, eram os três equipamentos médicos, né, E o policial veio também, e já entrevistou o cidadão que tinha ligado para a polícia, pegou os dados dele, aí eu fiquei olhando, né, como curioso brasileiro, e outros socorristas, outros socorristas, a Sandra está chegando ali, pode vir para cá, pode vir. Outros socorristas já se aproximavam da moça, e dessa vez eles já traziam uma maca de socorro com a cadeira em cima, um negócio impressionante que eu nunca tinha visto, deu certo? Deu. Sempre dá certo. E aqui é a Sandra Diniz, vocês já conhecem, é a minha companheira de viagem, há 40 anos que a gente está viajando juntos, mas a gente já se conhece há mais tempo. Mãe dos meus quatro filhos e dos três netos, sendo que é um do coração, não é isso? São quatro netos e um do coração. Quatro netos e um do coração, não é? Aí, e vai para Key West conosco, Key West, Key West, olha aí, minha professora de inglês, inclusive, é professora. Então, eles foram socorrer a moça, e pelo que eu percebi, não era nada grave, não era nada demais. A moça passou mal, o rapaz socorreu, chamou, e de imediato vieram no mínimo. Esses três carros que eu vi, da polícia, dos bombeiros, socorristas, e nesta operação, sem exagero, eu contei, eu contei, fique só aqui para não cortar seu rosto ali na câmera, certo? Se enquadre ali dentro. Eu contei, no mínimo, no mínimo, sem exagero, umas nove pessoas, oito, nove pessoas, olha lá se não forem dez, porque nos veículos ficam os motoristas. Aí, o que é que acontece? Graças a Deus, deu tudo certo, deu tudo bem. Aí, eu chego em casa, e a Sandra fala para mim, que está no grupo da família, esta brincadeira chamada quebra crânios. Então, eu vou só ler aqui, uma matéria que está na internet, no Globo, para que os senhores tenham uma ideia do que é essa brincadeira, e da relação, me lembra no final, para eu dizer aqui, para os nossos seguidores, a relação que eu estou fazendo, deste incidente que aconteceu aqui no condomínio, onde uma moça foi prontamente socorrida, e esta brincadeira, maléfica, isso deve ser coisa do satanás, inclusive, chamada quebra crânio. Então, está aqui a notícia, que eu vou ler uma parte aqui para vocês. O novo desafio, que vem sendo chamado de quebra crânios, está causando preocupação, principalmente, em profissionais da saúde. Nele, três pessoas ficam lado a lado, isso normalmente adolescentes. Enquanto, do meio, desavisada, salta. Os dois das extremidades aplicam uma rasteira, causando sua queda. Diversos vídeos com a nova brincadeira, entre aspas, estão circulando na web. Um deles foi gravado há pouco mais de uma semana, em um colégio de Caracas, na Venezuela. E se tornou viral. Na Venezuela, que já tem problemas de toda a ordem, que a gente acompanha há muito tempo. Nas imagens, o menino cai e bate, violentamente, com a cabeça no chão. Pelo Twitter, o colégio Santo Tomás Aquino, confirmou que o incidente aconteceu em sua instituição, e disse que os estudantes envolvidos e seus representantes foram chamados. Recentemente, tornou-se viral nas redes sociais, um vídeo de alunos do ensino médio da nossa instituição, participando de um jogo, o qual, supostamente, supostamente, estaria colocando em risco a saúde e integridade física dos jovens. Hoje, as partes envolvidas, entre parênteses, os alunos com seus respectivos representantes, fecha parênteses, foram convocados à direção da escola para iniciar os procedimentos correspondentes, ajustados às disposições legais pertinentes, escreveram. O colégio não informou o estado de saúde do menino, mas, pessoas próximas confirmaram que ele está bem, apesar do forte impacto da batida. Em outro vídeo chocante, aparentemente gravado no Brasil, agora já vem para a gente, no Brasil, para os senhores aí do Brasil, porque o que é ruim chega bem facinho. A pessoa que é derrubada fica desacordada. E, ainda, um terceiro que mostra um adolescente, supostamente, fraturando o braço quando cai, enquanto alguns dos seus colegas riem. Quer dizer, é muito engraçado um adolescente dar um arrasteiro no outro, ele cair, bater com a cabeça, quebrar o braço, e os outros ficarem rindo. Como se isso fosse uma coisa muito boa, e como se o sistema de saúde, aí no Brasil, no país do carnaval, fosse muito bom, não faltasse. Do esparadrapo ao médico. Essa brincadeira idiota já chegou aqui. É o título seguinte, riscos graves. Essa brincadeira idiota já chegou aqui, no caso, aí no Brasil. Minha filha me contou que duas amigas iam fazer isso com uma coleguinha. Por favor, mostrem para as crianças o perigo que estão correndo, alertou uma mãe no Rio Grande do Norte, há poucos dias, em suas redes sociais. Médicos de diversas especialidades também compartilharam as imagens com o intuito de alertar os pais. Traumas como esses podem levar a uma hemorragia intercraniana, levar ao coma, e até mesmo à morte, alertou o pediatra, a pediatra, perdão, Lilian Gonçalves Zaboto, em suas redes sociais. Uma brincadeira que os amigos podem achar engraçado, que não tem nada de mais, mas que na verdade pode levar a um traumatismo crâniano e até a morte. As crianças e adolescentes fazem porque não tem noção do perigo. Cabe a nós passar isso a eles, afirmou o ginecologista e obstetra, a ginecologista e obstetra, Ericka Mantelli, em seu Instagram. A notícia se estende mais um pouco, eu vou concluir por aqui, dizendo o que eu já li, que foi o seguinte. Mas onde chegou? Pode falar, fale algo. Em um grupo que eu faço parte, que foi um aluno do... Foi uma aluna, foi uma aluna. De Mossoró, que veio a outra. Exatamente isso que eu ia falar, e a Sandrinha complementou muito bem aqui. Uma jovem do Rio Grande do Norte, de Mossoró, lamentavelmente já veio a óbito. Então, Sandra, a relação que eu estou fazendo aqui do incidente que aconteceu aqui ontem, no nosso condomínio, onde um cidadão chamou o socorro, que chegou em três minutos, três minutos, chegou o socorro, através da emergência competente, competentíssima, aqui dos Estados Unidos, aqui de Orlando, junto com as forças policiais, onde, inclusive, aqui na polícia de Orlando, nós temos policiais brasileiros. Tem um policial chamado Gomes, eu já tentei, inclusive, um contato com ele, tem um vídeo dele aqui no YouTube, nas redes sociais, e eu vou tentar, inclusive, fazer uma entrevista com ele. É o Gomes. Então, a relação que eu estou fazendo, para que os senhores entendam, é que, enquanto aqui nos Estados Unidos, em uma academia de ginástica, uma moça passa mal, desmaia, nem desmaiou, passou mal, talvez um dia de estresse, uma refeição, uma comida que fez mal, imediatamente, uma pessoa chama as forças de segurança, de segurança, que vem em três minutos, numa operação envolvendo dez pessoas, para salvaguardar a integridade e a vida, de um ser humano, com muita eficiência, no Brasil, no Brasil, que nós amamos, que é o nosso país, onde nós nascemos, somos brasileiros, temos famílias brasileiras, somos residentes no Brasil, estamos aqui apenas a passeio, e não estamos falando mal do Brasil, mas apenas, contando um fato verídico, enquanto aqui, se trata as pessoas, a integridade, a vida, a saúde e a vida das pessoas, com respeito, no Brasil, e na Venezuela, se desenvolve, uma brincadeira, desse tipo, que causa, a morte das pessoas, traumas, glenianos, lesões em braços, quer dizer, uma coisa, terrível, onde inclusive, alguns colegas, reem dessa, brincadeira do demônio, e para complementar, eu não vou dizer, que os Estados Unidos, sejam o céu, que isso aqui, seja a perfeição, e que esta brincadeira, do satanás, não possa chegar aqui também, então, vou adiantando, antes que alguém, possa fazer uma crítica, nesse sentido, e pode criticar, não tem problema nenhum, nós estamos aqui, para debater o assunto, agora, o que eu vejo, é isso, é que enquanto, um país do primeiro mundo, cuida da vida das pessoas, em países, como o nosso Brasil, e na Venezuela, se dissemina, uma brincadeira, suicida, na realidade, não é nem uma brincadeira, isso é um crime, isso é um atentado, a vida, então, faço aqui, esse vídeo, peço, que vocês, discutam, esse assunto, comentem, compartilhem, e fique, Sandra, autorizado, para que as suas, colegas, professoras, que ainda estão na ativa, e outros professores, do Brasil, e do mundo, possam, até utilizar, se não for, muita audácia, da minha parte, este nosso vídeo, como, uma demonstração, de efeito, pedagógico, para que as pessoas, notadamente, os adolescentes, cuidem, em valorizar, o ser humano, a integridade física, e mental, o respeito, às pessoas, e a vida, ninguém vai crescer, ninguém vai se desenvolver, com uma brincadeira, onde, você é capaz, de matar, um colega seu, então, é bom, que o Ministério, da Educação, do Brasil, a Presidência, da República, o Gabinete Civil, o Ministério, da Saúde, da Cultura, as autoridades, brasileiras, levantem, esta bandeira, a imprensa, como um todo, as redes sociais, discutam, isso aí, para evitar, que uma praga, dessa, porque isso, não é brincadeira, isso é uma praga, venha, a fazer, mais vítimas, no Brasil, era esse, o nosso recado, de hoje, eu agradeço, a você, e, fica, tranquilo, aí, para você, curtir, comentar, compartilhar, fazer a sua crítica, e ajudar, para que a gente, tenha, uma sociedade melhor, um mundo melhor, civilizado, onde as pessoas, respeite, e ame, as pessoas, muito obrigado, eu sou Luiz Antônio Lima, e estou sempre por aqui, beijos no coração, que a gente, manejal,